Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, ou melhor, Chavuzo Celestial Nesse que é seu dia mais aleatório da semana, pra fechar a semana com chave de ouro Esse vídeo que é uma espécie de vídeo santo na sua vida, por quê? Porque ele canoniza as coisas, tudo que aparece aqui é canonizado Quer mandar tua pergunta? Pra ser canonizada? Link que está aqui na descrição, só deixar um então, eita Então mandar um pix de um centavo com o mês que acabou de chegar aqui Vamos mandar aqui pra já começar bem, né? Henrique Lima, esse Poneglyph na verdade significa Ponegrifo Indicando que essa criatura mítica teria ligação com o século perdido e a real guardiã do One Piece E mais, Grifon, espada do Shanks, possui a zoa mítica do Ponegrifo Ô demônio, onde que tem Ponegrifo? É o quê? Um grifo rebaixado? Eu acho que tem a ver isso aí não Mas como esse vídeo canoniza as coisas? Então galera, as quatro pedras aí representam um Ponegrifo, beleza? É um grifo rebaixadinho aí que tá guardando o Tesouro One Piece Grifon, a guardiã do Tesouro One Piece na linha mais metafórica da coisa, eu gosto Agora, imagina se chegar lá e tem um Pone, um Little Pone guardando... Oi meu chapa! Pois é, esse é o SBS, então vamos lá tirar essas dúvidas, dúvidas... Fábio Fedeli quer que eu explique um pouquinho sobre os Hakis, o que é o revestimento, o Hewou, quais as diferenças, porque às vezes fica um tanto quanto confuso O Hakis são três tipos, armamento, visão e Hakis do Rei Só que existem subcategorias em cada um deles Vamos pegar aqui um exemplo, Hakis de observação Você pode usar isso pra antecipar golpes, desviar de balas, mas você também pode sentir presença das pessoas É assim que o Fugitor, a exemplo, ele consegue caminhar mesmo sendo um cego Vimos lá em Dressrosa, que ele consegue ver as silhuetas das pessoas através da alma, do espírito delas Tudo isso utilizando o Hakis de observação Hakis de armamento e Hakis do Rei também tem as suas subcategorias E por que existem isso? Porque no original, o Hakis é chamado de coloração do armamento, coloração da observação O nome cor permite que o autor combine novas tonalidades e assim consiga subcategorias O que é o Hewou? Hewou é Hakis de armamento básico, confunde um pouquinho Porque esse nome é um tanto quanto novo, mas é o nome que as pessoas de Wano chamam o Hakis de armamento Assim como o Hakis de observação é chamado de mantra lá em Skypie Então Hewou é Hakis de armamento básico Só que em Wano, como eles são espadachins, eles trabalham muito mais colocar esse Hakis na sua lâmina Uma forma de revestimento, de fluxo, do que como uma espécie de armadura que estávamos acostumados É uma subcategoria, um uso diferente, você usar isso numa forma de fluxo Temos então o revestimento do Rei O que é o revestimento do Rei? Hakis do Rei, uma mistura de tonalidades de Hakis do Rei com Hakis do Armamento O usuário consegue condensar seu espírito conquistador em um golpe, no punho, na sua espada E com isso ele acaba criando uma espécie de revestimento, uma espécie de aura invisível que causa danos massivos Você vê isso no Luffy e no Kaido e principalmente no Roger e no Barba Branca Quando dois revestimentos se chocam, as armas nem acabam se encostando Então é basicamente nessa linha, são três tipos de Hakis básicos, mas cada um tem sua subcategoria Beleza? Hewou é Hakim do Armamento normal Bruno TVFF, as Jory Rogers costumam ter imagens baseadas no capitão do navio O das feras mostrando os chifres de Kaido, outro bigode do Barba Branca Ele estava vendo os Rocks e vi que sua bandeira tem uma caveira com chamas que parece estar atrás dessa caveira Será que o Rocks poderia ser um Lunariano? Isso explicaria porque ele seria tão infame e poderoso? É uma excelente pergunta, né? A Jory Rogers sempre representa um pouquinho da que aquele pirata é Inclusive as chamas da Jory Rogers dos Rocks parecem um pouco de chifres, né? Eu não sei o que isso quer dizer, pode ser a fruta mera mera? Eu não sei se eu gostaria de ver a mera mera tendo um terceiro usuário que já era do elo Porque já tem o Sabo, tem o Ace, fica um tanto quanto repetitivo se isso for do Zback, né? Porque é a única que combina um pouquinho aí ter essa coisa das chamas Talvez não tenha uma representação real baseada em nada E o outro talvez não tenha se aprofundado muito quando criou essa Jory Rogers Apenas fez uma caveira ali com chamas Mas, seguindo essas dicas, por que não ser um Lunariano? Que é uma coisa que surgiu do nada, seria uma dica excelente Porém, ao mesmo tempo não vimos asas na silhueta do Capitão dos Rocks Ele já apareceu meio que sombreado, nem tanto só como silhueta Não tinha chamas atrás dele, muito menos asas Então não acho que ele seja um Lunariano Eu acho que aquilo lá pode estar relacionado de alguma forma a sua Akuma no Mi Que pode ser algo ligado ao fogo, as chamas, como a mera mera Ou quem sabe pode ser uma mescla de algum outro poder desconhecido Por enquanto é muito difícil dizer o que ela significa Mas Lunariano eu te garanto que tem uma possibilidade muito difícil Israel Panta, acho que descobriu como Shanks O Rui ganhou o título de assassino do Haki de observação Já foi revelado anos atrás no mangá O Luffy nos mostrou em Skype enquanto lutava contra o Enel Ao desligar o seu cérebro, ele se tornou imperceptível para o Enel E assim o mesmo foi incapaz de prever seus movimentos Shanks provavelmente faz o mesmo Pois é, imagina o Shanks fazendo esses movimentos que o Luffy faz Quando desliga o cérebro Eu acho que o Shanks ser chamado de assassino do Haki de observação Tem muito mais a ver com a sua intimidação Foi meio que explicado ali naquele volume 4 bilhões Que ele consegue apagar a sua presença de alguma forma Ficar imperceptível para os usuários de Haki de observação Eu acho que isso tem muito a ver com a sua intimidação Com seu Haki do Rei e com sua velocidade O Shanks tem uma velocidade incrível Já sabemos disso Vimos ele parando o Akainu em uma cena pra lá de épica O Akainu deve ter todos os tipos de Hakis masterizados E nem percebeu a chegada do Shanks Isso é ser o assassino do Haki de observação Se aproximar do seu inimigo sem ele perceber Eu não acho que tem nada a ver com a cena do Luffy A cena do Luffy é muito mais uma piada E eu não acho que o Oda usaria isso pro Shanks Porque ele é um personagem que vem pra representar o ápice O apogeu do que é o uso do Haki Valdinei Gomes Gostaria de saber em toda a história do One Piece Qual foi a mais triste que te fez chorar Eu acho que a parte que mais me pegou Eu realmente me emocionei em muitas partes do Muro de One Piece Quem chorou por um navio? Que coisa maluca Mas eu acho que a parte mais triste Assim mesmo Que você se sente muito mal Pelo personagem é a história do Chopper Quando ele vai atrás daquele cogumelinho Pra tentar salvar E é um cogumelo envenenado Que ele leu no livro Então é muito triste assim Porque a intenção dele era boa Mas ele ainda Ele não tinha noção do que ele estava fazendo Naquela cena Eu acho que Todo mundo acaba se emocionando Eu acho que é uma das cenas mais pesadas Inclusive Do mundo de One Piece Por conta de todo esse contexto Da inocência Dele sendo despertado e quebrado Ao mesmo tempo Percebendo que ele estava dando veneno Pra aquele que ele considerava o seu pai Eu acho que é uma cena muito impactante Eu gostei da pergunta aqui do Albert Flávio Que ele falou o seguinte Podemos deduzir que Pra desvendar todos os mistérios de One Piece O Daír Deve levar uns 10 anos O Daír é o nome do Oda No Brasil Pode ser isso né Que ele gosta do Brasil O Luffy é brasileiro Então o nome dele é O Daír Vai levar 10 anos Olha Eu espero que o Daír leve sim 10 anos Pra responder toda Eu quero que One Piece Seja eterno Infinito Que dure muito mais Do que 10 anos Essa série Mas eu acho que Pelo ritmo do O Daír As coisas Já caminham pro final Luiz Felipe No capítulo 1054 De One Piece A Kainu fala sobre Os Cavaleiros dos Deuses Quem são esses Cavaleiros dos Deuses? O Gorosei Possui sua própria Cypher Pool A Cipziru Que é mais forte Não acha que eles Podem ter seu próprio exército Um exército muito mais forte Que o da Marinha Com generais mais fortes Que almirantes E esse exército ser Os Cavaleiros dos Deuses? É, excelente pergunta Quem lembra aí Dos Cavaleiros dos Deuses? É legal de One Piece Que tem muita informação Que acaba sendo esquecida Conforme vai passando a história O que que é Os Cavaleiros dos Deuses Citados aqui? Eu tenho uma teoria pessoal Que Crocodile Pode acabar sendo Parte integrante Ou foi, né Parte integrante Desses Cavaleiros dos Deuses Pode ser uma força Tarefa parte Ainda não apresentada E por que o Crocodile Poderia ser Parte integrante? Porque ele é chamado De Seer Crocodile E Seer É um título dado A um cavaleiro Convenhamos Por que que ele tem Esse título de Seer? E tem esse mistério Envolvendo ele E Ivankov Que ele não gosta muito De comentar Que eu não acho Que tem a ver com A troca De sexo dele Não é vergonha nenhuma Convenhamos Ele fazer isso Tem personagens Que apareceram E fizeram isso E eu acho que não alteraria Nada a questão de força Do Crocodile Eu acho que tem Muito mais a ver Com o Ivankov E o Crocodile Trabalhando juntos Em algum momento O Ivankov É dos revolucionários Se o Crocodile For parte integrante Dos nobres Isso seria realmente Uma vergonha Para ele estar trabalhando Tem aquela coisa De quando ele virou pirata A recompensa dele Era muito pequena Para se tornar Shichibukai Só 80 milhões Convenhamos É um pouco baixo Então como ele alcançaria O status De Shichibukai Porque ele já estava Com seus planos ali Para pegar Pluton Para fazer um monte de coisa Ele pode ter feito Um acordo Com o Ivankov Entregado o Ivankov Lá em Peudal Porque já sabemos Que o Ivankov Meio que queria Entrar lá dentro Da prisão Se infiltrar E usou o Crocodile E o Crocodile Usou o Ivankov Entregou Aí com isso Conseguiu o status De Shichibukai E o Ivankov Entrou na prisão E esse é o grande segredo Deles Que na verdade O Crocodile Não capturou o Ivankov Foi um plano Feito entre os dois Mas eu acho que Se for realmente estendido Essa coisa de cavaleiros Dos deuses Não for uma outra Representação Um outro nome Para o Gorosei O Crocodile Tem grandes possibilidades De ter seu mistério Sendo incluído Nessa parte Afinal Seu título de Seer Cairia muito bem Para isso Não é verdade? Washington No flashback Que ele já tinha Uma amada Que inclusive É a cara Da Danan Do rei das tempestades Lá dos elfos Não tem esse mistério Por trás ainda Mas era amada Dele enquanto ele era Geyser Então eu acho que assim A existência dele em si É puramente baseada No que o Guts vive hoje Vingança Tentar parar A God Hand Se conseguir fazer isso Então ele poderia Realmente descansar Encontrar o seu descanso Eterno e final Ao lado Da sua amada Quem sabe Reencarnando No ciclo dos espíritos Aí do mundo astral E voltando Com o filho do Guts Mas eu acho que ele vai Encontrar sim Seu descanso final José Pedro XL Levando em conta O histórico De mortes fakes Do Oda Você acha que Existe a possibilidade Da irmã do Lau Estar viva? Porque em Flimance Foi mostrada Que ela estava Sendo totalmente destruída E a garota Se escondeu no guarda roupas E não foi mostrado O seu corpo depois José Pedro Realmente o Ampista É essa coisa Do Oda Não deixar saber Quem morreu E quem não morreu E até que o corpo Apareça Todos estão vivos A coisa da Lamy A irmã do Lau Eu achei que ganharia Um certo destaque Em um ano Eu fiz até uma teoria Do Lau Ele ser Lembra de contar Aquela coisa do Lau Parecendo ser um traidor? O Oda escreve muito bem Ele consegue induzir você A pensar dessa forma Tinha essa coisa Do traidor E o Lau Ele tinha essa bandeira negra De possibilidade De interação Porque ele teve uma conversa Com uma silhueta Lá na prisão Que depois ficamos sabendo Que era o Jazz Drake Que faz parte da SWORD Com isso Eu trouxe a teoria De que o Lau Poderia fazer parte sim Da SWORD E a Lamy Poderia estar sendo usada Para fazer o Lau Seguir as maquinações Por trás da SWORD Mesmo ele sendo um pirata Tudo que ele estava fazendo Era por conta da sua irmã E bate muito bem O Lau Ele estar trabalhando Com a SWORD Diretamente Porque o Corazon Ele era da SWORD Não foi dito Esse nome no passado Mas ele trabalhava diretamente Com o Sengoku Só que também Já tivemos uma conversa Do Sengoku Com o Lau Ao qual eles não pareciam Se conhecer Enfim Algumas coisas foram se perdendo Mas não morreu ainda Essa teoria do Lau Ter algum envolvimento direto Com a SWORD Porque Coube Porto rochoso Aquele grande incidente Que o Barba Negra Estava envolvido Coube O Lau Que foi lá Que ele pegou Os 100 corações E também Onde sabemos Que tinham Ex-piratas Rocks Estranho isso né O Lau Ele está muito presente Ali com membros da SWORD Inclusive ele foi resgatado Lá da Ilha Andorinha Pela Tsuru O mesmo navio Que resgatou o Drake Então os dois saíram juntos Estranho isso né Ela pode estar viva Pode estar viva sim O Oda pode acabar usando isso aí De alguma forma Pro enredo Eu acho que seria muito menos Ruim Trazer essa personagem de volta Do que trazer outros Como ele costuma fazer Que nem o Pedro Voltando a vida Eu gosto muito do personagem Pedro Mas voltando ele a vida Não fica estranho Não perde um pouco Aquele empate Você fala Pô Aí quando morre o outro personagem Tem sempre aquela sensação De que vai voltar Você acaba não Tendo sensação de perda Igual o Ashura Doji Borreu e aí Então eu acho que assim Essa parte do Oda Ele trabalha muito ruim Das mortes falsas Só que no caso da Lame Da Armando Lau Ele poderia fazer isso Num contexto interessante Porque até onde sabemos Não vimos um corpo realmente Então fica aquela coisa Meio subentendida Entendido Sérgio Pedro Pergunta simples Será que um dia Teremos um fim De Hunter x Hunter Lembro que eu era criança Quando comecei Esse dia de Sopar E a série continua rolando Essa pergunta Não é tão simples assim Felizmente Não está em hiato Só tivemos uma alteração Na periodicidade Do lançamento Do Magá de Hunter x Hunter Estava saindo semanal E agora já mudaram Então deve sair Sei lá Um capítulo a cada Dois, três meses Ainda por enquanto Sem data Mas já sabemos Que tem coisa sendo Trabalhada Vamos ver o final De Hunter x Hunter Poxa eu adoraria Assim como eu adoraria Ver o final de Berserk O final de One Piece O final de Rajime no Impo Mas são grandes incertezas De quanto mais tempo Vai durar Essas grandes obras Hunter x Hunter Não nasceu Para ser uma série Tão longeva Em questão de números De capítulos Não vai ser uma série Que vai alcançar Seus mil capítulos Dois mil capítulos O que impede Um tanto quanto De continuar É realmente a saúde Do autor Mas ele voltou com tudo Fez bons capítulos Aí E Hunter x Hunter Eu acho que já caminha Deve estar nos seus 70% Devemos ter agora O arco da sucessão O arco do continente escuro E aí talvez mais um arco Encerra totalmente A história O problema é que O continente escuro Deveria ser um grandíssimo arco Talvez o maior de todos Por conta do tamanho Do local Então é difícil dizer Não é uma pergunta Tão simples não Eu acho que Continuando nesse ritmo Temos aí mais uns Como ele consegue te cativar com o suspense criado Com os mistérios, com os personagens Se você gosta de vilões bem construídos Nossa, Monster, você vai achar o Johan Que sem dúvidas, eu acho que é o grande vilão aí Mais bem construído Ao lado do Griffith de Bersack Esses dois aí não dá nem pra comparar Então, vamos ler tudo de Nao Kiroza Billy Batch, Pluton É sério galera, meu top 1 de histórias é 20th Century Boys Até tatuei aqui no meu corpo 20th Century Boys É fantástico, tá bom? Então fica a recomendação pra vocês aí Jabber, eu tenho a teoria de que a morte, o ceifador do Zoro Ele é na verdade o Klauterman de Pluton O espírito do navio, afinal é um navio de guerra E uma arma ancestral Por isso temos um ceifador, uma morte Combinando com tudo isso A questão é porque quer aparecer pro Zoro O Zoro não tem nada a ver com navios Não é navegador, só dorme, treina Só faz isso no navio É o Klauterman que apareceu pra ele Não é galera Eu sei que essa conexão tem a ver com Pluton Que é chamado Rei do Submundo E você tem Ema também Que é o Rei do Submundo Coisa do Rei do Inferno Mas não tem como ser um Klauterman de Pluton Porque o Klauterman é dito na série especificado Que ele é uma espécie de fada Que surge de navios bem cuidados E Pluton tá enterrado embaixo de uma montanha Mas tá muito bem cuidado Deve ser indestrutivo Obviamente pelo seu tempo Pela sua potência Mas eu não sei né Escondendo o negócio lá embaixo do mar Embaixo da terra Não parece que tá muito bem cuidado E eu não consigo ver a lógica De um Klauterman de Pluton Aparecer pro Zoro Porque Ema só tem 55 anos Se Ema fosse uma espécie de chave de ignição Ligar o navio alguma coisa Beleza Mas já sabemos que foi forjada por Kouzaburo Há 55 anos atrás Então a morte definitivamente Não é um Klauterman de Pluton E é isso Bastante pergunta respondida Nesse que é o vídeo mais canônico Da sua vida Deixe suas perguntas Clica aqui no link da descrição Deixa sua perguntinha aí Sobre qualquer série E se você chegou até aqui Um salve especial Muito obrigado por assistir Até a próxima Valeu por assistir Tchau Tchau